Boa tarde pessoal, acabei de chegar no rio, já joguei a isca e já peguei o mandio, acabei de pegar, vou mostrar para você, vou ver se eu consigo filmar, com a mão só vai ser meio difícil, mas vou mostrar para vocês, vou dar uma pausadinha para tirar o peixe, acabei de pegar, acho que é o mandio amarelo, no rio Atibaia, vou ter que dar uma pausadinha para poder tirar ele do anzol, vou tirar do anzol pessoal, está vendo isso aqui, esse aqui é um ferrão, isso aqui dói para danar, esse aqui nas costas também é um ferrão, esse aqui também é um ferrão, tem que tomar maior cuidado, porque se ferroar chega a dar febre, vou cortar com o facão e vou, eu não tenho alicate de corte, então vou se virar do jeito que eu posso aqui, e agora já posso pegar que não ferrou mais, está vendo? pessoal, acabei de pegar mais um, segurar o celular não tem como, e fisgar com a mão só, eu vou pausar aqui e vou tirar o peixe, pessoal, acabei de pegar mais um, esse é bagre, porque a água está suja, está chovendo para cima, aí está dando bagre aqui agora, e eu vou ter que pausar para poder tirar aqui, para mostrar para vocês, pessoal, acabei de pegar mais um, pena que não tem como ficar segurando, o que será que eu vou mostrar para vocês, eu acabei de pegar mais um, é bagre, então pessoal, vai dar 7 horas, minha minhoca acabou também, eu acabei de sair do trabalho, e ainda peguei uns peixinhos, olha o rio, o rio está cheio, a água está suja, está chovendo para cima, e é essa aí pessoal, vou mostrar para vocês, 2 horas pescando que eu peguei aqui, então pessoal, não é muito, mas, 2 horas de relógio, vai dar 7 horas agora, 6 para 7, vou sair do serviço 5 horas, ainda peguei um frito ainda, e vocês que gostou do vídeo, já se inscreve no canal e dá um joinha, boa tarde, Deus abençoe, e hoje eu estou indo embora, então, vamosih . . . . Obrigado.